A Piton pegou o telefone e o celular dele, presta atenção, mano. E pra tirar agora, meu irmão, a bucha é forte pra caramba. Olha lá, como é que tira? Ela quer telefonar. Você não pode molhá-la. Ele falou que não, não pode. Não adianta. Ela pode ser, mas... Não, ela põe o telefone. Eu sei, eu sei, é exato. Ela tá perguntando se ela não quebrou nada e achou que... Bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho. É o que eu queria que você faça. É o que eu queria que você faça aqui. Olha o cuidado que ele tem com ela, cara. Olha o lado branco dela. Você acha que ela é maluca? Não. Você acha que ela é maluca? Olha isso. Nossa, que barba. Esse telefone estava em... Fênix. Eu estava tentando pegar um vídeo de close-up, mas ela me deu. Ela tava pra fazer um vídeo e ela... Isso é engraçado. Inclusive, ela morreu. É. Essa é a primeira agora, pessoal. Ok, uau. Essa é slime de snake. Eww. Tem provavelmente teatrins. Olha, sangue. Eww. Nasty. Ela pegou o meu telefone. Ela pegou o meu telefone. Provavelmente a sangue dela e baba. Eu estava tentando fazer um telefone. Cara, achei muito engraçado porque ela perguntou se não quebrou alguma coisa. E ele estava preocupado com a cobra. Tipo, não. Não. Ela... Ela é forte. Ela não... Sabe? Não tem problema, não. E ela estava perguntando do telefone. Entende? A doideira. A preocupação dela era o telefone. E a preocupação dele era não machucá-la. Mas como é que você tira o telefone de uma cobra constritora extremamente poderosa? O bicho é muito poderoso. E quando ela entendeu que o telefone não era o alimento, que ela saiu. Quer dizer, eu não sei se ela entendeu que o telefone não era o alimento. Vamos lá. Vamos tentar explicar o que aconteceu ali. Ele estava filmando a cobra. Só que é uma cobra de cativeiro. É uma píton birmanesa. E aí ela está acostumada, óbvio, a dia de alimentação. No dia de alimentação, vem um humano e oferece alimento. E o que ela fez? Achou que o telefone era um alimento. Porque ficam odores no ar. Odor de roedor, de urina de roedor. Então, para ela, era um alimento. Não só isso. A lente da câmera pode ser um olho para ela. E é interessante isso aí. Porque os animais, quando eles atacam o predador, eles vão diretamente na cara, no olho. Então, quando ela vê a lente, ela entende que é um olho. Então, o telefone era uma presa. Sabe qual é a parada? E aí, ela começou a fazer constrição no telefone. Claro, ela não iria quebrar o telefone com força, apesar de ser muito forte. E como você viu, o cara teve muita dificuldade de tirar o telefone da cobra. A maior preocupação dele não era quebrar o telefone. A maior preocupação dele era ela engolir o telefone. Porque se ela engolisse o telefone, aí seria um problema danado. E aí, ela teria que fazer cirurgia para poder tirar. Ela poderia morrer intoxicada com a bateria, etc. Porque os ácidos estomacais da cobra são extremamente poderosos. E iriam entrar telefone dentro. Provavelmente, né? Não sei que ele fosse muito vedado, mas mesmo assim, a gente está falando de ácido. E não é só isso, né? Entrando uma vez o ácido estomacal no telefone, ele iria corroer as baterias, etc. E ela iria morrer intoxicada com as baterias. Então, a maior preocupação dele era salvar a vida da cobra, que poderia se contaminar, se envenenar com o telefone, com a bateria do telefone. Muito interessante. Esse vídeo aqui é de Kevin Patrick Gallagher, ou KPG. Ele tem um canal, cara. É muito interessante. Eu vou deixar linkado, depois vocês vão lá. E ele coloca aqui, ó. Estava a filmar a minha píton bimaneza de 12. 12 aqui, no caso, são 12 pés, né? Não 12 metros. Aí, pode colocar aqui embaixo quanto é 12 pés em metros, que eu não vou fazer isso agora. Não dá para eu parar o vídeo e calcular. Enquanto ela acabou de terminar a comida... Olha lá! Saiu do recinto rápido e pensou que estava a receber mais comida. Usei meu celular para bloquear a mordida. E olha o que deu. Pois é. Na verdade, ela nem atacou o celular, né? Ele que botou assim na frente. Ela estava pensando que a mão... É. Ela poderia pensar que a mão dele com o celular e etc. Fosse um bicho único. O celular tinha calor... A mão tinha calor. O celular tem uma lente. Então, ela foi e pegou na mão. Pegou logo no celular. É assim que acidentes acontecem. É um animal muito, muito grande, muito poderoso. Diz o camaradinho aqui do KPG. Muito legal, né cara? Que vídeo maneiro. Que vídeo maneiro para caramba. Deu para a gente ver a força do bicho. E o animal realmente é muito forte. Aproveita e compartilha esse vídeo. Compartilha com força. E aí E aí E aí E aí